Fala galera, vamos continuar as aventuras de Janete Cocrete, que mais do que nunca agora está metendo pipoco na galera Vamos curar um pouquinho Olha lá, tem os carinhas lá E olha lá, os molezinhas peladinhas Pô, tem uma galera aqui Se alguém pode ouvir isso, nós estamos levando a polícia A lei está desaparecido e nós estamos em charge E se alguém for help, não se veja aqui Não se veja aqui, nós não podemos ajudar você É a lei da jungle Olha lá Fala 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 de uma polícia Não há ajuda aqui Nós estamos levando a polícia E se alguém se aproxima Nós vamos considerá-los um inimigo Tem um vagabundo ali Isso é certo Ah, não acredito cara Errei de novo Caraca, eu odeio essa parada do jogo Parada mal feita pra caramba Coisa idiota Isso é irritante Isso é mal feito pra caramba Que parada mal feita Se alguém pode ouvir isso Nós estamos levando a polícia A lei está desaparecida E nós estamos em charge E se você está procurando ajuda Não se veja aqui Nós podemos te ajudar É a lei da jungle O cara está aqui Está quieta mané Não é escandalosa Não tem como parar esse troço de falar não Podia parar de falar né A gente agradeceria O otário que é olha que trouxa, que trouxa, obrigado o lanterna, o lanterna não sai pra nada cara, só sai pra ainda tem um ainda ali embaixo que tá cara, já também volto duas vezes molotov, nem me recuso a jogar lá peraí, já sei o que vou fazer boa porta-gru sozinha não né, tem uns atares lá tem bastante gente aqui conversava de machucura não 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 mas não Opa, isso vai ser útil. Lá fora tá cheio de dois sapecas. Caraca, tem um cara aqui né, então ele vai se arrepender de estar aqui. Opa, tem um sujeito ali. Cadê o outro sujeito? Cadê o outro sujeito? Cadê o outro sujeito? Ainda tem um vagabundo! Eu acho que eu matei todo o sujeito que estava aqui. Precisa de cura! Que isso? Tem uma área grande aqui para combater. Aquela área deve ser a área de... De qualquer forma eu vou subir aqui que eu estou curioso. Tem uma visão aqui. Que lixo! Nada que preste para a gente. Vamos descer! Eu quero cura! Pior que o XP falta muito. Pegamos a munição. Esse aqui também eu posso estourar. Que legal! Aeeeeee! Você conseguiu! Eu sabia que a mãe Helen iria enviar alguém. Agora que esses devils estão vindo, nós podemos cuidar da água. Vamos com o Frank para começar os pampos. Mas, na mesma hora, nós poderíamos usar mais ajuda. Que legal! Já vi tudo! Pera aí! Vamos ver aqui se tem alguma cura para a gente. Cara bom, né? Ah! Aí está de brincadeira com a gente. Vamos levar isso aqui só por... Precaução, né? Nunca sabe, né? Nunca sabe, né? Parece que o equipamento está basicamente ok. O poder está ok. Pampos estão funcionando. Filters... Aham! Aham! Eu só me preocupo com a pressão. É muito baixo. Parece que nós temos alguns fogos de fogo abertos. Que bom! Lá vem a pressão. Lá vem a pressão. Lá vem a pressão. Lá vem a pressão. Tá, né? Que bom! Que bom! Mudar de arma um pouquinho. Tá, né? Você está falando. Opa! 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 Eu quero cura! A gente pode continuar então no próximo vídeo das aventuras de Janete Cocrete em Dead Island. Até a próxima! Tchau! A CIDADE NO BRASIL